E aí galera, Playstation Mil Grau, mais um vídeo aqui, rapidão esse aqui hein galera, só pra mostrar pra vocês os jogos da Playstation Plus do mês que vem aí, do mês de novembro, foi divulgado hoje, dia 26 de outubro, os jogos e teve muito chororô, muito mimimi aí da galera né, porque aí não tem nenhum AAA assim pro Playstation 4 né, tem jogos indie e a galera caiu matando aí, chorando e tal, falando que é jogo lixo, jogo bosta e tal. Eu vou baixar, vou jogar e depois eu dou minha opinião em relação ao jogo, porque é isso que a gente tem que fazer, se a gente nunca jogou um jogo não tem como a gente falar que é uma merda só por ver trailer ou ver o comentário ou simplesmente sair bostejando, então eu vi muita gente falando merda na página da Sony e tal, muito chororô, que a Playstation Plus só dá jogo lixo e tal, só que engraçado que com certeza essas pessoas não jogaram o mês passado, não jogaram o mês retrasado, e se você olhar a ideia dessas pessoas, a única coisa que elas jogam é FIFA, COD, BF e nada mais que isso, GTA, então são os jogadores casuais aí que geralmente ficam chorando, eu não vou falar, não vou ser hipócrita aqui e falar que a lista tá sensacional, porque não tá, mas também não vou chegar aqui e não vou falar que a lista tá um lixo galera, porque não tem como eu falar que eu nunca joguei esses jogos. Tem jogos bons aqui, né, como por exemplo Dirt 3 aqui pro Playstation 3, que é um bom jogo, mas o restante eu sinceramente não conheço. Então vamos lá galera, esses jogos vão estar disponíveis na semana que vem, claro, no dia 1º de novembro, e vou mostrar a lista completa aqui pra vocês rapidão. Pra Playstation 4 a gente vai ter o Everybody Gone to the Raptory, o The Deadly Tower of Monsters, o Playstation 3, como eu falei, a gente tem o Dirt 3, Costume Quest 2, Playstation 3, E pro PS Vita a gente vai ter o Pumped BMX+, que ele tem o Crossbuy com o PS4 e o PS3, e o Letter Quest Remastered, que também tem o Crossbuy, mas só com o PS4. Beleza galera, então esses são os jogos da Playstation Plus do mês de novembro, eu espero que em dezembro aí sim possa vir mais um AAA aí, e é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou da lista, e galera, vamos parar com o Mimi, vamos curtir os jogos, vamos jogar mais e chorar menos, velho, Porque eu vejo muita gente reclamando dos jogos sem nem ter jogado, velho, é incrível isso, a galera falando que é uma merda, que isso é um jogo lixo, Sem zoeira galera, eu vi gente reclamando do mês passado, do mês retrasado, do mês que deu o NBA eu vi gente reclamando, do mês que deu o Lords eu vi gente reclamando, Resident Evil eu vi gente reclamando, mano, nunca tá bom, velho, é engraçado que nunca tá bom pra ninguém, Os jogos, pode, mano, você pode dar o GTA em um mês, deu o Witcher no outro, vai ter gente reclamando, é incrível isso galera, O tanto que a galera chora, mas não joga, velho, isso que é engraçado, os caras reclamam pra caramba e não jogam os jogos, Mas beleza galera, tá aí a lista completa, eu vou aproveitar porque eu tenho as três plataformas, então são seis jogos aí, né, pra eu poder jogar, E é isso então, até o próximo vídeo, gostou deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário aí o que você achou dos jogos, E falou, até a próxima!